Música Chegamos com os dois pés na porta Bonde de sampa, respeita a minha tropa É os pimenta e os metralha maloca Fica na giratória Música Música Salve, salve rapaziada, tamo iniciando Mais um videozão pesado aí pra vocês, certo Meus parceiros, já vai deixando o like no vídeo, inscrevendo No canal, não esquece de ativar o sininho Pra tá recebendo todas as dicações, demorou Rapaziada, mais um videozão aqui no GTSKRP Pra vocês, tamo com os drakes, certo Tá o esporte, o pecinha, os dois D, né rapaziada, dois mandrakes E tamo atrás das panches, meus parceiros Tamo nas mixas, certo, ó Tem 13 mixas aqui pra nós desfrutar, certo, dá pra trazer Muito foguete, nós já tá com a mata Ali em cima, né rapaziada, que mata que é aquela ali Ah, é bróis, é bróis, é bróis É bróis, parecia meia medo Cadê você, pecinha? Aqui, ó Fica aqui Mano, tá tendo um tiro aqui pra cima Onde tem tiro, tem veículo, hein, mano É Ah, tá ligado, né Entendeu? Vamos ver aqui nessa rua aqui, ó Logo você, logo você que adora um problema Pra cá, pecinha Muito ainda Cadê? Não acho que é esses tiros, sei lá, mano Aqui, ó, achei Achei, achei A pista de escrita, ele tá vendo que tão cá ali, ó Mas tem os polícia Nossa, logo é de 30 milhão Aquela ali Eles vão achar que é nóis É Vamos sair fora, depois nós voltamos Ou dá pra colocar Tá só a ver, pecinha Vê se tá aberta Vem, vem Vai antes que os polícia volte Tem ninguém aqui Deixa eu ver se tá aberta Nossa, tá logo aberta Nossa, pega a moto da esporte 30 milha Taca a marcha, pecinha Vai, 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 esporte Já vai desmanchar? Vamos pra mata Vai pra mata lá Você me matou, velho Nossa O esporte morreu no vale Ele morreu Taca a marcha pra mata lá Vou levar ele no hospital lá, parça Que chat, você vai desmanchar essa aqui? Não, deixa ela lá Depois nós ver Você quer me arriscar? Deixa ela lá Vai, que os caras tomam Você é louco lá Não acha não, velho Impossível os caras acharem que ela mata lá, mano Mais pecinha Deixa eu falar pra você Passou Olha o esporte falando morto Tô sem kit, parça Falando morto, caviado Falando morto, pai Já vai, tá? Vou desmanchar ela lá rapidão Aí eu já puxo a moto Aí vocês vão mandando marcha Nem perde tempo desmanchando Deixa na mata ela Pra nós tirar umas fotos lá Tá Entendeu? Isso aí dá 500 mil só, mano Esse carro aí Um milhão Dá um milhão e quinhentos pra nós Então Nem vira Opa Ah, não, tem gente Senão já Certo, rapaziada Vamos levar esse frango aqui no hospital Lá, mano E nós já volta aí Fechou? Vamos de marcha Vambora, rapaziada Já levei esse cara no hospital Meus parceiros Ah, não, parceiro Você tá aí na mata aí? Tô, tô aqui E rapaziada Os polícia achou a mata dos menores Olha nós aqui, ó Nós aqui, ó Aí Aqui, ó Bora, bora Deixa eu ver Cadê a mata Aqui, ó Isso aqui É ele aí, ó Nossa Foi por causa da GLE Nossa, arrastou, irmãs Calmou, calmou Deixa eles passar Ah, tá ali as motos ainda, ó Dá pra não trocar de lugar Acho que eles nem viram aqui Você tocou aqui nesses lugares? Uhum Foi Vem aqui com as motos? Então eles viram Pega aí, Sport Pega uma moto já Vamos trocar de lugar Peguei Nossa, tio Só porque não ia Toda vez os caras acham a mata, mano Toda vez, parceiro Cola aqui Vamos deixar aqui na frente, aqui, ó Não é possível, mano Pera aí Vê se aí atrás é suave Não, não, não Aqui é aberto Tem uma boa aqui, ó Pra baixo aqui, ó Aqui, ó Pra cá, ó No estacionamento aqui Que isso é louco Se eles achar aqui Pelo amor de Deus, parceiro Vamos ver Aqui, ó Isso aí? É, aqui é foda mesmo Se você achar, né, mano Caramba, mas não dá pra entrar O próximo problema é quebrar O problema é que toda vez que chegar Ela quebrou Não, não dá Aqui não vai dar, não Aqui tem que entrar de carro, mano Aqui eu colo aqui Aí, foi, foi Então, cabia aqui Quebrou Quebrei, quebrei Vamos ver Você subiu? Não, mas Pegou pra esquerda aqui Vamos na F8 Nossa, é mesmo Pegar a 03 Bora, bora Vamos transportar as motos, rapaziada Nossa, a F8 Ela acabou na gasolina Vamos transportar as motos, mano Porque a civil bateu lá Naquela mata lá, rapaziada Acabou levando nossa GLE Vamos voltar a deixar ela lá, viada É melhor É, melhor mesmo Deixar a F8 lá Você quer vir no carry aqui? Vai no carry Nós já vai de 03, entendeu? É Pega, pega no carry Pega no carry Ô, bora Já vai no carry Vamos roubar uma já Não precisa nem ir lá Ah, não Mas tem que buscar 03, né, mano Deixar lá, é sacanagem, mano É, já volta lá Já volta lá É É É, ô, rapaziada Hoje foi os polícias Que deu o bote na mata, mano Infelizmente Nós estamos deitando Todo dia para esses caras aí, mano Nossa, esses polícias É frango, pás Não, mas Mentira como eles acharam Foi a GLE A GLE Acho que era de polícia, pás Acho que os caras Tinha rastreador, entendeu? Então Nossa Se nós tivesse A desmanchar ela Peguei, peguei Bora Bora Vamos embora Vamos lá então, né Vamos lá então Sentindo o côncio Mas não conseguia dar para fazer Ó, onde tem tiro Tem carro, hein Onde tem tiro Tem carro Vamos ver Vamos embora Que o homem gosta do problema Ó, ó Cadê os veículos para nós Vamos ver na troca de tiro aqui Aí, ó Aí, ó Na porta aí, ó X1 Ô, ô, ô Mestre, esse carro é seu? Ele tá fazendo esquema lá? Não, não Calma aí Ô, que barulho Esse carro é seu? Sem gasolina Ele falou? Tá, tá Não, nem tem nada aqui não Vamos embora Vamos embora Vamos ver na consta aqui, mano Que ali tá escasso Opa, opa, opa Aqui, ó Parou rapidão Vamos mandar Nossa Agora é hora Vai, vai, vai 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 Vai entrar em ação Ixi, a polícia A polícia Peguei Peguei Se vim, você pega E sai correndo, velho Não, já era Já tô aqui, já Vamos embora, rapaziada Só mais 15 Tá vindo, cara Tá suave Por enquanto tá suave Eu tô vindo Eu tô vindo, eu tô vindo Tô só ouvindo a aceleração Vai, acelera uma Acelera uma Que eu já vou se traçar E você sai Vamos embora Vamos lá pra mata Vou passar um kit antes Pra garantir que o bagulho Não tem rastreador Porque a gente ali Não passou o kit Não é chapuã, mano Entendeu? Então a GLE morreu Por causa disso aí, parceiro Foi, com certeza, velho Arrastreador, mano Não tem nem dúvida Vou passar aqui já Vou passar um kit aqui Pera aí Isso, isso Já passa aí mesmo Deixa eu ver o bagulho Porque essa aí Tem bastante espaço É rapaziada É rapaziada É isso, cara Eu acho que eu tô indo Ah, não Não, não, não Ah, viagem Pelo amor de Deus Não é, mano Não, mas essa moto Não é nossa não Não roubou ela não Não, mas ele tava ali na frente Mais um, hein Mais um, hein Ah, daquele jeito Trampão Que jeito Enchei a general E o desmanche tudinho Boa Sai, Consci Tamo pra Consci aqui Fechou Quem que é, parça Pilotinho, parceiro Pera aí Eu vou tentar atender Dá uma ligada nele aí Ei, pilotinho Meu parceiro Opa, aqui Tá por onde? Tá no trampão Bora Isso, é algo civil ali É civil ali Vem, encosta Encosta Ixi Tô fora da civil Aí, vamos Tô suave Tá com quem, hein Não descer Vanilla Vamos pro Vanilla Vamos pro Vanilla Não, demorou Nós tá aqui perto do Vanilla Qualquer coisa encosta Nós tá trampando as locks Fechou? Demorou? Você me liga É, rapaziada O bagulho tá como Ixi, aí, ó Vindo atrás aí Dois e uma moto Ah, mas tá suave Os caras já Os caras já Os caras já Grudou do lado do pés Os caras pensam Que nós ia roubar Vem na almonete Vamos ver se não tem Nenhuma moto aí Deixa eu ver Deixa eu ver Aquela X1 que ela roubou Tem não, tem não Olha lá na loja Vários carros lá É Vamos lá Vou ver Vou mandar É a X1 A X1 aqui, ó É a X1 Vou mandar Vou mandar É a X1 Vai na moralzinha Ó o cara Os caras tá vindo Os caras tá vindo Vem aqui no bordel Aqui, ó Aqui no vaninho Ah, o cara correu pra lá O da X1 O da X1 correu pra lá Ih, frango Peraí que eu vou arrumar a moto Olha os polícias ali na frente É Mota quebra Nossa, quanto carro O da X1 correu pra ele Passa o kit aí na moto aí, mano Ó, tem uma 500 aqui, ó Tem uma 500 aqui, ó Eu vou passar Vou passar na 500 Vê se tá aberto Vixe, tem que abastecer logo É só 03 Colocar um vintão ali Só pra ela não desligar Passar Vambora, rapaziada Vou mandar na quentona Que é mais uma, hein O melhor vai ter uma de cada Se der certo, né Esporte, manda o kit aqui, Esporte Passa o kit aqui Passa o kit, passa o kit Ai, velho Passa o kit que tá acabando já Passando já Vambora Vambora, rapaziada Nossa, já era É nossa É nossa quentona, Fih Deitou Deitou, é nossa Ah, vambora Só manda, Fih Vambora, pra não quebrar É, rapaziada É, rapaziada Vambora, né Tô com essas eletrôs lá Que eu vou de quina também Subendo Vamos levar ela pra mata, viado Vambora, vambora Não, ela vai levar pra mata Ela mesmo Vambora Tô esticando já Também Sabe onde é, Esporte 3%, moro Ah, na rua de cima da Conce É, rapaziada É, rapaziada Os menor tá como, Fih Fazendo um valizinho fresco Quanto vocês acham que Tigrinho tá pagando, rapaziada Tigrinho não paga nada não, Fih Vem roubar nas lokas O que você vai ver Você não vai Tá fazendo dinheiro Cassino, Tigrinho Blaze não paga nada aqui no servidor não, mano Vem roubar com nós Que você vai passar de ano, Fih Contar um vento 6V, 2,500, 1,03 E esse bico aí na rua aqui Quem que é? Ixi, tá estranho Não, voltou, voltou Voltou Tá suave, tá suave Tá tranquilo Tá aqui, tá aqui Eu vou tirar aquela foto já Já ajeita a moto aí, Pecinha Pra não tirar aquela foto É Deixando um jeito já Que é essa aqui Eu duvido que esse cara vai descobrir, Passa Cê é louco? Não tem como, Manda Manda, parceiro Desce aí, desce aí Vou tirar a foto Vamos tirar aquela thumbnail, né, rapaziada Aquela fotona Cadê ele pra ver se ele encaixa Meu miga aqui Toma cuidado pros caras Vê nós saindo, entendeu Vambora, vambora Onde ir, Masha, fi? Tem que sair dali bolado, mano Nossa, nossa Cara louco Vixe, o cara da X1 viu, hein, mano Será que ele viu você saindo ou não, né? Viu não, acho que não Viu não, ele tava chutado, né? Tá suave, tá suave Tava, tava Passou a mil Vamos pra conta isso aqui Tô descendo Cê é louco, tá vivendo, hein, meus parceiros Trampão, tô até quieto, morta Olha lá na loja de roubo Não, loja de roubo Olha o pancheiro aqui, ó Não, Fih, Xerrão Xerrão, Fih, vambora O Xerrão fez chuva e vagabora O Masha, o Masha, o Masha Oitado, no H Ó o Zé Povinho, rapaziada Acho que é polícia esse mano aqui, hein Vai caguetar lá dentro, lá Não rouba, não Tá com a marcha, acho que é polícia civil esse cara aí, mano Para logo um AS-1000 aqui Na loja de roubo Vambora, vambora Tem logo um polícia civil É logo um civil, assim, mano É incerteza, mano Você vê que tá ganhando Falando que é de parceiro, pá Não, já meti o louco Falei Vai dar no trampo, parceirão Um AS-1000 ali na loja de roubo Vambora Nossa, mano Fui logo atropelado, rapaziada Que B.O., mano Vambora, rapaziada Já tô vivo novamente, certo? Os menor tá como? Fih, nas vias Os menor tá trampando ainda, hein Vambora que não pode parar, né, rapaziada Tem que trazer as motos Trazer os foguetes Aí os moleque tá na favela aí No maior buchicho aí Porque roubaram uma 911 Cabriolet Tá nas ideias Tá nas ideias, né, fi? Crocante Aí sim, tá certo Tá igual você, fi Procurando problema Não, não vamos entrar nesse assunto, bro Não vamos entrar nesse assunto Tá suave Tô longe de problema Não quero problema com ninguém Não quero problema com ninguém Os caras que arrumam problema comigo Procurando viatura pra dar perdido Olha o cassino, tá suave? Nossa, logo a nave lá, fi Nossa, vamos voltar Logo a nave no cassino Vem menor, vem menor Vambora Corolla dos novos Corolla dos novos Voltamos com o jeep preto Vixe, tem uns brother ali, hein Enquanto eles brigam, eu não rouba É, fi Nossa, tem logo a 07 lá Sai de perto aí, sai de perto aí Sai de perto aí, sai de perto aí Pode vir, pode vir Só peguei no carry, tá ligado Vambora, rapaziada Enquanto os caras brigam, eu não roubo o carro deles, fi Não vai pegar no carry, não? Olha o mico, virei Errei, rapaziada Mosquei, mano Ô, colega, tudo bom? Ei, mestre Tá acabando, rapaziada É dele o carro Ei, irmão, ei, irmão Qual que é as ideias, parceiro? Qual que é as ideias, parceiro? Deixa nós trampar em paz, parceiro Qual que é a fita? Qual que é a fita, irmão? Ô, malado Sai fora, mano Mata esse cara aqui, esporte Mata ele, mata ele, mano Vou matar ele, rapaz Vou matar, vou matar Mata ele, mano Vou matar, vou matar Vou matar, vou matar Ô, sai fora, mano Qual que é as ideias Que que você quer aqui, mano? Tira esse cara daqui, mano Pega ele e tira ele daqui, mano Pode matar ele na arma aí Pode matar aqui Pode matar, não dá nada, não Vou matar, vou matar Tá soltando, né, seu frango Deixa ele chegar aqui, não Deixa ele chegar aqui, não Deixa ele chegar aqui, não Vixe E aí, parceiro? E aí, parceiro? Vixe Nossa, arrastando Pachazinha, ideia Os caras deu logo um choque Enfim, hein Errei, mas Foi, parceiro? Mano, arrastando Tá lagando, rapazinha Deu logo um choque E aí, menor, já monta aqui Já monta aqui Nossa, tchiquitita E aí, parceiro? Tá trampando aqui, parceiro? Sai fora aí Deu ruim, rapaziada Errei, mano, a parada, mano O cara fica atrapalhando Aí, bagulho, laga Fica ligeiro aí, menor Fica ligeiro Tô, como? Tô dando uma zoeada aqui Bora, bora Nossa, eu vi o passo em cima Só porque ele não falou nada Bora, bora, bora Já vamos na baladinha Pro pecinha Já não voltar a pé, entendeu? Vamos pra matar Numa bala só, mano Entendeu? Nós já roubamos Outra aí agora Pacou isso aqui Você é louco, rapaziada E os cara Os cara tomou o pecinha Mano, ali Levou a 500 dele Mano, era bode, né? Tá suave Mas os cara Levou a parada, mano Vamos ver Acho que aqui na cor Deve ter alguma coisinha aqui, mano Pra nós levar Olha lá, lá dentro Tem, tem, tem Vou lá dentro Vou entrar lá dentro Nossa, lá Aquela com carretes Tudo Tem carretinha lá dentro? Tem um carro lá Com carretinha Com... Acho que tá com duas motos Na carretinha Nossa, vou passar Vou passar nele Vou passar nele Vem aqui Pode ir, pode ir Pode ir Vou vir aqui atrás Peraí Que o cara da odd Vai que aguentar Calmo, calmo Tirar esse som aqui, rapaziada Vai lá trocar ideia lá Com o cubículo A pecinha Não lembra Que a carretinha Estoura, hein? O bagulho tá dando As travadas, rapaziada Atrapalha demais, mano Vambora Se não levar a carretinha É estouro, mano Aí é trancão Pode ir Coisa suave Que o mano tá Tá off aqui Não tá ouvindo nada aqui Trancos aqui na porta Aqui Entendeu, entendeu Fique esperto, ô piloto Toma cuidado Pra não passar Só na carretinha Já era, rapaziada Levamos a carretinha Tudo, mano Vem, vem, vem Percinha Vai, vai Já era, já era Já era Vem pegar o Corolla Entende, entende O bagulho não vira, mano Nossa, com o carretinha Nem queria Nossa, vambora Olha o cara vindo Sai, sai, sai Nossa, acelera Acelera Aê, parceiro Aê, parceiro Acabamos de roubar aqui Com o carretinha E tudo, meu Quebrado Aprende o trampão aí, ó Vambora, vambora Aí já faz completo Passar o kit Passar o kit Tudo, Fih Isso aqui Vamos muquear aqui Toma aí Vou passar aqui Pera aí Vou passar o kit Passa aí na carretinha Que eu passo no carro Aqui, ó Morou Passar logo Que ele tá vindo Correndo ali Vambora, rapaziada Esse bico Ah, não É você, menor Já era Já era Passei Tá suave Isso, isso Vambora, vambora Na carretinha Não tem como ter rastreador Não, bom demais Não, mas eu passei também Vambora, então É bom pra garantir, né, mano Eita Que esse aqui foi trampante Nossa, foi trampante Com o carretinho e tudo Fez completo Nossa, esse W4 zona Aparecendo um civil Nossa Eita Eita Passi Vamos ver se esse negócio Vai tá aqui Tá, fica Opa E essa carretinha aqui agora, mano Como é que ela vai deixar isso aqui? Solta ela, solta ela É Vou estacionar ela Isso, põe assim mesmo Aí, ó, já era Já era Não, mas depois não dá pra tirar foto direito Calma aí Deixa eu parar ela aí Deixa eu parar ela aí Calma aí, calma aí Já sei como que eu vou fazer Ah, tá, só Ai, piloto de carreta Já era, fi Tá pensando o que, rapaz? Vai completo, chefe E agora? Vou de acima Calma aí, deixa eu parar Eu tirar aquela foto, né Pra atualizar a foto Ah, já vai tirar agora Dá uma olhada nas gasolinas aí, ó As motos que tem gasolina Rapaziada É um estacionamento isso aqui, né, parça? Ai, filho, filho, você tá sem Olha isso aqui, rapaziada Vai ter que passar no posto Então, acho que a única que vai ter é a 03 Deixa eu ver aqui Vambora, vambora Vambora, nós passamos no posto, rapiral A 03 tem que ser só um pouquinho, mas vambora Vambora aí, vambora aí Nossa, a mata dos meninos, tá como? Tem caído aqui tudo Isso aqui tá zero gasolina também, mano Tem que passar no posto ali É Não, tá suave, já vamos no posto Lá tá o outro também Certo, meus parceiros Vamo tá finalizando por aqui esse vídeo Quem curtiu, tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal Tive o sininho Pra receber as notificações E é nóis Valeu, falou e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau